Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Estamos aqui mais uma vez com os brothers na corrida, estamos aqui com o Brandon, fala aí Brandon. Estamos aqui também o Snake, fala aí Snake. Fala aí galera, tranquilo. Temos aqui também o Jorge, o LG, fala aí LG. Fala aí galera. João Vitor, papoca menino, o Prisim, e também temos o Gabriel, beleza? Opa, e aí beleza? Tá. Tem também eu. Gabriel que fala mais do que a nega do leite. Já falou, você não tava aí. Falou, você não tava aí porra, agora deixa. Jorge! Tava se dedando aí. Tava na live. Vai. Gravidar, mano. Serve. Pra calar você, é a santa não. Eu nem vou falar na live então. Foda-se. Ué, essa corrida aqui nós fizemos na live do Sam, não foi ou? Fizemos na live não, não gravamos. Tá, mas vamos na live. Desculpa lembrar. Ó, para de buzinar aí filho do capeta. O demônico não para de buzinar. Tem que ser o Snake. Eu não, eu tô em último. O que é isso? Só por isso. O monte tá indo mais de fora mesmo. Caralho. O Snake tá em último, mas eu tô atrás dele. Mano, tem um cara chato buzinando aí, fazendo buzinar-se miserável. É, deve ser o Snake mesmo que ele tá em último porque ele tá buzinando. Caralho. Doi nomo, filho. Só deve, só deve ser coisa do Snake. O cara não tá indo não, velho. Não tá fazendo o louco, gente. Nossa, velho, que miséria aqui. Ah, velho. Não, velho. Tinha que ser o Snake. O Snake fica Snakeando. Caralho, cala a boca. Educação a gente vê isso aqui, certo? Vai, vai. Acelera aí. Ai, Ader, maldita. Pega. Fala de novo, Dato. Da kill, da... Do plan logo, do comando, Dato. Sim, sim. Lembrando, galera, que caso você for da Yaguchi Crew, manter ela... Não manter ela ativa, você vai ser quicado, certo, galera? Então, mantenha a Yaguchi Crew na crew ativa, senão você vai acabar sendo quicado pra que outras pessoas possam vir e jogar aí, certo? Porque foi aberto... Agradeço a todos logo de início. Quando eu criei e fiz o primeiro vídeo, eu lotei mil pessoas no primeiro dia, porém, tem muita gente que não usa a Yaguchi Crew como ativa e, com isso, acaba tirando aí muitas pessoas que querem jogar. Então, se caso você não manter ela ativa, você vai ser expulso da crew. Então, saiba disso. Então, era basicamente isso. Eu não vou ficar estendendo mais o assunto, meu Deus do céu. Meu carro caiu parecendo a Daiana dos Santos. Deu um triplo carpado e... Mas eu também não consegui pegar por aí. Bye, bye, Bullard. Deu um quadra pro Bye, bye, bird. Deu o quê, mano? Um triplo Bye, bye, bird. Muito foda ali. Já estou em oitavo. Que merda, velho. Calma... Eu não peguei a porra. Eu estou... Eu estou... Eu estou papocando isso. Vamos lá, acelerando forte aqui. Lembrando que o link dessa corrida também estará na descrição, caso você quiser... Jogar a mesma com seus amigos. É só você dar uma olhadinha na descrição que estará lá pra você poder jogar. Vamos lá. Vamos lá, acelerando forte. Essa corrida é muito louca. Eu já joguei ela numa live que eu fiz. É bem legal. Isso é corrida de inscrito. Então você inscrito que tem corrida, você pega na página, vai na página do dato, escreve na mensagem o link da sua corrida, velho, que eu vou estar adicionando a mesma. Eu? É bonito, hein? Propaganda. Ah, eu vou botar no Snake, mano. Vou botar no Snake pra prefeito, mano. Tranquilo, vereador Snake. Tem que botar no Snake pra pegar um ônibus e um trem trem. É, é a questão de fazer propaganda porque... Melhor transporte. É, melhor transporte que pegar um ônibus e um trem trem. Ônibus e um trem com o mesmo valor, tranquilo. Não. Sem perder o horário. E tipo, de dez pessoas... Só ele conseguiu. Oito palavras negativas, mano. Não, mas o problema, galera, pra quem não sabe, o Snake passou no jornal lá do Rio de Janeiro lá, que é SPRJ... SP não. RJ o quê? RJ TV. RJ TV, que é da Globo, tá ligado? Os caras estavam reclamando sobre a questão, acho que do bilhete, que não dá pra fazer integração. E aí, era uma pergunta pra todo mundo. E aí, você consegue? Ah, não. Não consigo, porque com ônibus na central do Brasil, não sei quem lá das quantas, demora demais. Isso, aquilo, aquilo, outro. O Snake foi o único cara que o cara perguntou e falou. Não, tranquilo. Eu consigo pegar de boa um ônibus e um trem. Tranquilo. Ele fudeu a reportagem da Globo, tá ligado? E os caras deveriam ter editado isso aí, velho. Nossa senhora. Querem conferir mais, vejam o link na descrição. Deve ter sido tão vivo, deve ter sido tão vivo. É mesmo, eu vou colocar o link desse vídeo na descrição pra vocês. Olhar o Snake para a gorda. Falou o que que vai dar um aviso da... Snake, monetiza o vídeo, Snake. Monetiza o vídeo que você joga o Snake, não mata uma Ferrari. Só que não. Ferraria de prástico. É, velho. É, velho. É, velho. Então é isso, galera. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você gostou, mais ainda, favorita o vídeo. Não era inscrito e do canal gostou do que viu. Simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esquece de adicionar os vídeos do vídeo. E também as pages do GTA qual é o nosso parte. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo aí da cauda. Dá um tchau aí simultâneo, gatinhos. Tchau, galera. Tchau. Então é isso, desde já. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Um forte abraço. Um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui. Tranquilo.